Já parou para pensar o quanto os hábitos alimentares mudaram nos últimos anos? Não se alimentar de forma saudável causa um aumento de doenças crônicas e as crianças e adolescentes são mais vulneráveis a todo esse processo. Desde pequenos, eles estão expostos a uma cultura de excesso de alimentos e quase nunca realizam atividades físicas. Isso reflete na vida adulta. Desenvolva hábitos saudáveis e sempre que possível consuma alimentos naturais ao invés dos industrializados, pois eles possuem muitos aditivos químicos. A alimentação saudável alinhada aos exercícios físicos são responsáveis para o organismo ter um bom desempenho. O nosso corpo precisa diariamente de vitaminas e minerais para funcionar perfeitamente. Um cardápio equilibrado traz diversos benefícios, tanto para o aspecto físico quanto para o mental. Agora que você já sabe que a alimentação saudável é a melhor forma de garantir sua saúde e bem-estar, é só começar! Mas não se esqueça de procurar um nutricionista. Esse acompanhamento é muito importante. Tchau!